Olá amigos do YouTube, posso lembrar vocês mais uma live stream de Subway Surfers jogando aqui no Moto G4 Play e o objetivo dessa live aqui é desbloquear a prancha Rude, aquela pranchinha lá que a gente ganha como presente de Natal aqui o primeiro presente de Natal na atualização de Winter Holiday, que é a atualização natalina que estamos aqui no final de 2016 do Subway Surfers vamos lá então, vou responder perguntas que vocês me mandaram aqui também, olha só, o João Pedro Silva, o primeiro a chegar aqui, valeu hein João o Rafael Anselmo chegou agora aqui também, galera chegando aqui na live, estou fazendo a live um pouco antes do normal porque surgiram uns outros imprevistos, coisas que eu quero fazer hoje, então estou gravando um pouco antes, tá galera? inclusive quem é de Portugal também pediu para eu gravar um pouco mais cedo, olha o Cauê está aqui, o Cauê Match estou aqui primeiro, não Rafael, você não foi o primeiro hoje, o Vini Rodrigues está aqui, olha o Cauê falou que comprou um iPhone 5 parabéns cara, bela aquisição, o iPhone 5 é muito bom ainda, viu? olha só galera, faltam aqui 25 itens, né? para a gente terminar a primeira caçada semanal no Android olha só, o Thales chegou agora, aí Thales vamos lá então galera, completar aqui a primeira caçada semanal nossa, parece muita propaganda aqui, hein? às vezes é meio chato, o Jair Martins chegou aqui também, bem-vindo cara então bem-vindo quem está chegando agora vou ir para o Gameplay, o Robson Tavares também vamos lá galera, vou jogar um pouco, o Vinícius também chegou agora, o Vinícius Toic bom galera, beleza, eu vou lá jogar um pouco depois a gente vê aí quem mais vai chegando o Francisco Anderson, bom, chega chega de olhar um pouco aqui deixa eu olhar um pouco para o Gameplay porque o objetivo aqui do vídeo é eu conseguir esses pinguizinhos aí, né? que são os itens da caçada semanal e eita, já me apareceu um lá em cima, cara e agora, o que eu faço? ó, consegui, garoto! consegui fazer aquele negócio que muita gente me falou que dava para fazer que se você subir num vagão ali você consegue chegar naquela parte mais alta do jogo que da hora, deu certo e assim, eu não perdi o item da caçada semanal mesmo sem uma prancha de pulo alto, né? bom galera, volto a dizer aqui para quem está chegando na live agora eu estou fazendo lá um pouco mais cedo porque surgiu outros compromissos para mim e também porque muita gente de Portugal pediu para eu fazer mais cedo porque em Portugal é muito tarde, tá? em Portugal, se eu começasse às 8 da noite aqui era 10 horas lá para eles vamos lá, então Pedro Henrique chegou agora e aí Pedro... ah, o Pedro não... vai, você que estava no começo aqui mas beleza ou era outro que eu estou confundindo mas beleza vamos lá, galera estou usando o Dino aqui, tá? para jogar que é um personagem diferenciadozinho, né? para estar utilizando mas depois eu faço uma outra partidinha com o Jake, tá? não se preocupem eu mudo aqui depois de personagem galera, não estou lendo os comentários agora, tá? então, no momento, estou focando aqui no gameplay tenho que achar esses itens de caçada semanal e a live vai durar o tempo que levar para eu coletar todos os itens da caçada semanal, beleza? e essa vai ser a duração da live quando eu coletar todos os itens e fizer pelo menos um gameplayzinho com a Rudy aí eu encerro depois disso, tá? então não deve ser uma live muito longa não vai ser aquelas lives de uma hora aqui de duração vai ser, eu acho, uma live de meia horinha no máximo aí então vamos chegando aí para participar o Kaique avance chegou agora e aí, Kaique, beleza? de vez em quando eu dou umas olhadinhas nos comentários quando eu estou no meio do gameplay, tá? mas não é sempre por isso que algumas pessoas acabam falando aqui outras não então, se eu não responder sua pergunta de primeiro mande depois de novo que aí eu posso estar respondendo daqui a pouco eu vou dar uma parada, tá? quando eu coletar aí mais 3 itens vai, quando eu chegar nos 20 não, 25 quando eu chegar nos 25 itens eu dou uma paradinha dou um pause vou lá no menu selecionando aí o Jake e respondo perguntas de vocês olha só já estamos com 18 itens aqui daqui a pouco, então eu dou uma olhada ali no que vocês estão me mandando e valeu pelo apoio que vocês têm dado nos vídeos de Subway, tá, galera? por isso eu tenho postado tanto Subway esse mês no canal essa atualização tem dois motivos que eu estou postando muito Subway nos últimos dias um deles vocês estão apoiando demais valeu pelo apoio pelo gostei de vocês isso realmente reflete no canal, tá? tem gente que duvida que se deixar muito gostei eu passo mais vídeos do jogo mas realmente é assim, tá? até com Subway como vocês têm apoiado insanamente os vídeos de Subway Surfers aí eu estou postando insanamente Subway Surfers pra vocês então valeu pelo apoio aí mas também estou postando porque essa atualização de Winter Holiday tá linda, galera então como eu estou amando a atualização aí eu acabo postando mais do que o normal Yuri Cavalcanti chegou agora e aí, Yuri, beleza? bem-vindo à live bem-vindo aí também todo mundo que está curtindo a página do Face agora, né? o pessoal novo aqui bem-vindos ao Facebook do canal, tá? que é uma outra maneira de vocês acompanharem os vídeos quando saem de estar participando e interagindo comigo o Rafael pediu o Marcelo e o moderador cara, esse negócio de moderador não deu certo eu fui procurar e tu tem que ser moderador da página não só de live então não rola, né? pra eu deixar alguém como moderador tem que ser alguém de muita mas muita muita, muita, muita muita confiança minha ou seja, uma pessoa que eu conheço de verdade então eu vou colocar como moderador aqui minha namorada mas o problema é que minha namorada nem sempre está disponível pra estar aqui, né? Ê, lá, e a aplicativo e o gerenciador de páginas parou vai começar de novo essa encheção aqui, Android? ai, ai, ai mas tá, galera eu vou colocar a Juliana como moderadora aqui do Face na página do canal só que, né? quando ela estiver disponível ela vai ajudar a moderar as lives se não, não então não dá, tá? se desse pra colocar como moderador só de live daí era melhor o Pedro Henrique falou se eu gosto de Transformers eu acho legal Transformers eu acho bem legalzinho mas não nossa, olha isso, gente se isso aqui ficar me enchendo o saco direto eu vou ter que ir lá e parar o processo, né? ai, ai, ai galera eu tô aí usando mais Android agora, né? já que eu tô com o Moto G4 Play e realmente, galera Android não é pra mim nossa, eu eu reconheço que é um sistema muito bom mas ele tem umas coisas que me irritam assim que, ai, eu não consigo sabe? aguentar isso sem ficar estressado, cara então não dá eu entendo tem gente que adora o Android e é melhor pra essa pessoa do que o iOS com certeza mas pra mim não é, tá? pro meu gosto não dá, galera não dá o Android ser principal pra mim é muito difícil eu quero uma hora usar pra valer um aparelho muito caro com o Android porque eu já usei aparelho caro com o Android mas não muito já usei aparelho Android de uns R$1.300 R$1.400 aparelho de tipo R$2.000, R$3.000 eu nunca usei quero usar pra ver se dá alguma diferença mas as coisas que eu não gosto do Android não é pelo aparelho em si entende? é coisa do sistema mesmo então não tem como você falar ah, Marcela você testar um aparelho num Galaxy Top e você vai gostar não é, cara não é a questão do aparelho é do sistema mesmo tipo essas coisas esses errinhos chatos umas lentidãozinhas bobas sabe? coisa que não acontece no iOS isso aí me dá uma agonia vamos lá então vamos com tudo ó, tem gente aqui ó o Robson falou que no Xiaomi dele não tem nenhum desses problemas cara mas então é muitas outras coisinhas que eu não gosto do Android esse problema pode ser que não dê com você então isso que é outra coisa chata do Android às vezes um problema que tem aqui comigo pode não ter contigo e tal o Android tem muita fragmentação então às vezes o problema realmente pode ser comigo contigo não mas eu não gosto de coisa ó vocês viram que tem uma piscada na tela do Moto G? galera tem outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês isso acontece não com tanta frequência mas já aconteceu várias vezes comigo a tela do Moto G4 piscar e aí eu fiquei caramba o que que é isso? será que é um bug no aplicativo que eu estou usando no jogo que está aberto aí eu estou participando de grupo no Face de Moto G né do Moto G4 Play e galera eu vi que isso está muito comum no Moto G4 Play muita gente fica com a tela piscando tipo tu está usando o aparelho ela dá uma piscadinha tu está usando ali e daqui a pouco pisca e comigo é lá uma vez ou outra que acontece mas eu vi que tem gente que está tipo absurdo que tipo fica de minuto em minuto piscando a tela bizarro né olha só tem gente falando o Lucas falou responde eu Marcelo peraí Lucas agora não deu tempo de ler o seu outro comentário se eu fosse ler eu ia bater galera como é que vocês querem que eu leia um comentário grande enquanto eu estou no meio do jogo para para pensar um pouquinho isso que vocês estão pedindo para mim não tem como eu teria que ficar com um olho no jogo um olho nos comentários não tem como galera calma aí responder perguntas eu vou responder a hora que eu chegar nos 25 itens aí eu dou uma paradinha e respondo perguntas de vocês então calma aí por enquanto eu leio só alguma coisinha ou outra rápida que vocês mandarem aqui mas perguntas mais elaboradas só daqui a pouco eita quase que eu bato ali se eu não prestar atenção no gameplay aqui vai ser um gameplay bobão aqui que eu vou só ficar batendo, batendo, batendo e não vou adiante entendeu então vamos lá só falta 5 itens aqui da caçada aí eu pego e dou uma parada e respondo comentários de vocês então segurem as pontas aí ah não esqueça de deixar seu like né na live stream deixa seu gosteizinho aí que é muito importante deixa o gosteizinho aí que ajuda pra caramba e vocês já viram o unboxing gamer que eu fiz do iPhone da Juliana a Juliana está amando aquele aparelho galera ela está até jogando olha só a Juliana começou a jogar pra valer o Talkington Corrida do Ouro que é o jogo que ela queria bastante jogar por causa da Angela aquela gatinha bonitinha então eu peguei já na hora que eu estava configurando o iPhone lá pra ela eu baixei vocês viram eu mostrei o jogo rodando lá no unboxing e a Juliana está jogando ela está evoluindo lá daqui a pouco ela está me passando já e eu vou trazer mais vídeos pra vocês de Talkington Corrida do Ouro pra quem está vendo essa live ao vivo seguinte amanhã vai ter vídeo de Talkington amanhã às duas horas no canal vou postar Talkington Corrida do Ouro pra vocês ó valeu a galera que está deixando gostei que está reagindo mandando sorriso mandando risada tudo aí valeu pessoal valeu a galera que está aí reagindo dá pra ver aqui rapidão Marcelo vai ensinar vai ensinar salvar o progresso no Android Tobias falou ó Tobias eu vou ensinar o dia que eu souber fazer né porque eu tentei fazer e não consegui mas eu vou tentar daqui a algumas semanas quando eu me desestressar um pouco né ficar mais calmo eu tento de novo porque eu me estressei cara quando eu fui tentar fazer isso no Android ah cara era erro em cima de erro era coisa que não reconhecia e eu estava seguindo os tutoriais na internet certinho e eu sei o que eu estou fazendo porque eu manjo um pouco de Android eu não sou nubizão no Android tá eu tinha antigamente na época do Android 4 eu fuçava bastante então eu sei lidar com o Android é que realmente estava uns erros umas coisas malucas e af velho eu fiquei com raiva desinstalei tudo que tinha lá pra fazer backup e falei ah foda-se eu vou tentar outro dia isso daí eu vou esperar já desbloqueou o cachorro o Pedro falou não Pedro mas eu não desbloquei porque não quis porque eu quero desbloquear em vídeo e eu vou jogar ele eu decidi eu vou jogar no iOS e eu vou pegar o aplicativo pra gravar a tela do iOS mês que não mês e mês daqui uma semana e meia mais ou menos eu vou pegar o aplicativo pra gravar a tela do iPhone só que ele é pago vou ter que pagar a licença dele não é nada barato mas né fazer o que é meu trabalho vale a pena mas eu vou ter que pegar a licença do aplicativo pra gravar a tela lá do iPhone que inclusive vai ser o app mais caro que eu já comprei na minha vida disparado eu talvez faça um vídeo pra vocês dele mostrando mas eu vou poder gravar a tela do iPhone de uma maneira espetacular o melhor aplicativo que eu vi até hoje pra iPhone de gravar a tela e daí eu pegando aquele aplicativo eu vou voltar a jogar o Talking Tom na verdade eu tô jogando ele no iPhone e daí quando eu começar a jogar no iPhone eu já tô cheio de ouro lá pra gastar aí eu pego e desbloqueio o cachorrinho próximo vídeo que eu gravar no iPhone que eu vou gravar aí esse mês vai ser desbloqueando ele já opa opa peguei show de bola galera mais três itens aqui mais três itens aí eu tiro um tempo pra ler as perguntas de vocês beleza? só mais três itenzinhos aí eu dou aquela descansada porque eu tô todo torto aqui pra gravar essa live pra vocês vocês não tem noção porque eu tô com o iPhone carregando é eu tô eu tô numa correria que depois eu tenho outras paradas pra fazer que por isso que eu não tava até pensando em não fazer live hoje como quem me acompanha no Twitter viu eu até tinha desistido de fazer live porque eu tenho umas paradinhas pra fazer logo aí então cara o iPhone tá carregando tá aqui na tomada tá com o cabo esticado e tá no mini tripé aqui mas tô me virando pra fazer live pra vocês porque eu pensei meu não vou deixar a galera na mão na moral pensei pessoal avisei lá no canal a galera apoiou o videozinho de aviso meu não vou deixar a galera na mão vou pegar e vou postar esse vídeo aí não vou fazer essa live né pra galera que tá esperando aí vou fazer um pouco antes da hora mas vou fazer não vou deixar vocês na mão e aí aqui estou eu né com o iPhone carregando e fazendo live ao mesmo tempo e deixa eu tomar um golinho d'água aqui enquanto tô jogando trouxe um copinho d'água que tá aqui do lado pra né olha só mãe mãe respeita eu vi aí o Lucas falando sim é o magrelinho quem não viu o vídeo do jogo do magrelinho caramba e agora eu tô pegando um jogo de meme galera me pediram muito flap bambam eu já gravei gravei com a Juliana inclusive nossa aquele vídeo ficou épico vocês vão rir demais com aquilo eu quando eu revi aquele vídeo nossa eu fiquei rindo cara na moral ficou muito bom eu espero que vocês gostem do vídeo lá do flap bambam e eu vou pegar jogo de meme de vez em quando tá de vez em quando agora que eu tenho Android daí tem mais jogo de BR né sabe como é que é BR né saiu um meme tem que ter jogo então vou trazer pra vocês aí vídeos de jogos de meme ó já chegamos nos 100 comentários na live valeu o pessoal comentando pra caramba foi mal não tá respondendo agora muita gente aqui é porque eu tenho que prestar atenção no jogo pra achar esses itens da caçada semanal e caramba que demora pra esses itens hein só porque eu tô querendo aqui completar logo de uma vez aqui como eu falei pra vocês tem um compromisso depois tô todo torto aqui pra gravar mas vamos fazer esse esforço vamos fazer esse esforço pela galera vale a pena e também porque eu quero desbloquear a Rude na moral eu não posso perder a chance de ter a Rude aqui no Android também né tem que ter uma prancha diferentinha aqui então quero a pranchinha Rude aqui que a gente vai ganhar como prêmio beleza galera mais dois itens mais dois itens aí eu pego e respondo perguntas de vocês então você já fica com a pergunta que você quer fazer pra mim aí na sua cabeça pronta pra digitar porque daqui a pouco eu respondo vocês beleza então já se segura aí que daqui a pouquinho vocês podem mandar as perguntas que daí eu vou responder segura aí vocês querem que eu responda as perguntas de vocês quando eu chegar em 25 itens se vocês querem deixem bastante coraçãozinho agora vamos lá galera se vocês deixarem bastante coraçãozinho eu vou saber que vocês querem que eu faça intervalo pra responder perguntas de vocês quem quer que eu responda as perguntas agora vamos deixar no coraçãozinho aí que eu vou saber o que vocês querem se encher de coraçãozinho aqui na tela eu com 25 itens paro aqui e começo a responder vocês ah peguei o jetpack eu não queria jetpack mano se eu ver o item de caçada semanal lá embaixo eu desisto aí eu paro tudo deixa eu ficar até de olho lá embaixo cara que se viu ó galera mandando coraçãozinho valeu aí galera então vocês querem que eu responda perguntas de vocês é isso aí ó galera mandando bastante coraçãozinho daqui a pouquinho eu respondo galera só segurei as pontas aí mais dois itens então e daí eu ó tem gente mandando carinha de bravo então tem gente que não quer que eu responda perguntas quem não quer que eu responda as perguntas de vocês manda carinha de bravo quem quer que eu responda perguntas manda coraçãozinho aqui na interação com a live do face tá que daí quando eu chegar em 25 itens eu vejo se tiver mais coraçãozinho eu respondo perguntas se tiver carinha de bravo eu não respondo as perguntas de vocês então vamos metendo o dedo aí no coraçãozinho quem quer ó tem umas carinhas de bravo no meio ali tem gente que não tá querendo que eu responda tem gente que quer que eu fique no gameplay que eu entendo né tem gente que deve tá querendo que eu fique aqui jogando, jogando, jogando Marcelo comprou um iPhone 5C pra mim o Pedro Henrique falou Pedro Henrique meu amigo até meus parentes ganham um presente baratinho você acha que eu vou ter que eu comprar um iPhone pros outros moleque eu tenho que ficar meses, 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 meses meses economizando pra comprar um iPhone e o cara acha que eu tenho dinheiro pra dar aí você falou brincando né eu espero que você falou brincando beleza galera então olha só peguei aqui 25 itens a maioria tá mandando coraçãozinho tem umas carinhas de bravo no meio beleza então eu vou responder perguntas de vocês podem mandar perguntas galera mandem perguntas aí ó vou assistir anúncio aqui anúncio eu vou deixar o aparelho ali enquanto carrego anúncio podem mandar perguntas que eu vou responder vocês hein vamos lá o que vocês querem me perguntar pode mandar que agora é a hora Marcelo joga Gartic Gartic acho que não fica legal de jogar assim Marcelo eu burrito bison até parei de jogar então ainda não gravou já gravei Rafael Rafael pediu eu já gravei isso aqui cara tá na lista de jogos pra eu postar eu tenho dezenas de jogos pra postar ó tem gente que compartilhou a live aqui o João Pedro valeu hein João Pedro Marcelo joga Gartic o Tales pedindo calma Tales o Gartic não combina eu acho que ficar gravando live aqui pelo menos não meu estilo né sua conexão é fraca tá falando o Gustavo pediu você vai tentar salvar pelo Helium mas foi o que eu tentei Gustavo foi o que eu tentei pelo Helium e não ia não dava certo vamos lá selecionar o Jake vamos com o Jake agora com a roupinha padrão vamos lá galera tem mais perguntas pra me mandar manda aí ó o Diego Barros salve pra você cara vamos ver quanto tempo já estamos de live 16 minutos galera 16 minutos de live Marcelo coloca o Japa pra moderador que Japa? o Rayan da Silva pediu calma Tales falou pra eu responder ele respondeu o que Tales? bom galera não tem mais pergunta olha só o João Pedro falou Marcelo você ainda tá jogando no Xbox? sim João Pedro todo final de semana quando eu vou pra casa da minha namorada eu jogo no Xbox só tem o Helium o J.T.A. Schultz falou é o mais confiável e o mais conhecido viu cara já fiz duas perguntas só vou esperar agora o Lucas falou qual Lucas? manda de novo que vai sumindo só aparece duas mensagens por vez aqui na tela pra mim porque a live começou mais cedo o Yuri falou porque eu tenho compromissos depois e porque o pessoal de Portugal pediu pra fazer mais cedo porque lá o horário é mais tarde Marcelo jogou o Rio Climb 2? o Rayan pediu sim já gravei logo ah Rafael tava com com zoeira mas e o Rio Climb galera já gravei logo vem aqui pro canal tá? vamos lá então pro gameplay o Daniel Rãos tá aí salve pra você cara vamos lá galera vamos lá então vamos achar esses itens tô aqui ó tô com 27 pranchas olha quanta prancha hein aí sim hein prancha pra caramba Marcelo aqui cheio das pranchas no Android só que não né no iOS tô com 1500 pranchas praticamente aqui 27 que vergonha hein meus amigos que vergonha ah vamos lá galera vamos pegar aí os últimos 15 itens Marcelo tinha chance de aparecer no Top 3 Subs vou viajar amanhã ô Thales pergunta depois pra mim que depois eu olho lá no site que eu olho dos inscritos que mais são fãs do canal pois é e a galera tá se dedicando tem uma galerinha que tá comentando pra caramba cara pra querer aparecer no Top 3 maiores fãs do canal do mês pois é Lucas acho que a galera tá flodando daí eu não vejo tua pergunta mesmo ai 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 o que que deu galera o Thales tá tá pistola aqui porque tão falando que é pro Thales relaxar mas como assim relaxar em que sentido também tem que ver isso aí né ah vamos lá galera Marcelo já vou desbloquear aí o Tene falta 77 pra desbloquear o João Pedro falou pô parabéns cara que é tem que ser guerreiro pra desbloquear aí o Tene quem joga pouco sub aí não desbloqueia não vamos lá o Ramon Viotti salve pra você cara bem vindo a live estamos com 23 pessoas assistindo neste momento valeu aí todo mundo é o Rafael falou que eu tô jogando não vou responder ô Rafael eu dou umas olhadas de vez em quando quando eu tô jogando eu sabe eu dou uma umas olhadinha bem rapidinha assim ó viradinha no olho assim no cantinho e olho aqui pro lado daí eu olho na tela do ai bati olha só fui olhar aqui o João Pedro falou que comprou muita Mr. Box hoje acabei batendo viu por que eu não leio muito comentário mas beleza vamos lá agora eu não vou ler comentário agora eu vou focar no gameplay pra gente conseguir esses últimos itens aí e ganhar rude né eu tô aí ansioso pra ganhar essa prancha caramba caralho quase que eu falei coisas que eu não gosto de falar aqui palavrão né e tem gente aqui que é mexicano porque eu vi o pistoleiro de mierda que que é isso que tá escrevendo em merrigano ai 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 vamos lá galera que isso João Pedro falou meu Deus atrapalhei o Marcelo calma de boa de boaça vocês tão mandando mensagem normal né ai eu dou uma olhada de vez em quando aqui e respondo alguém dei azar ou sorte de ler o seu comentário na hora mas de boa a Beatriz aqui falou alguma coisa e eu não vi Beatriz passou muito rápido mas beleza bem vinda a live Beatriz acho que eu não mandei um salvezinho pra você antes mas bem vinda aqui olha o Rafael tentando pregar peça em mim já não basta ô Rafael você sabia que a live stream mais vista do canal é a live stream que você me trollou você fez a Juliana me trollar na verdade Rafael a live stream lá de acho que o nome da live é a minha namorada me trollou no Sunway Surfers que aconteceu um negócio épico no final né graças ao doutor Rafael aqui aquela live tá com muito view cara pelo menos valeu por isso né que a live foi bem vista agora aqui no YouTube no YouTube ela já tá acho que com 3, 4 mil visualizações tá muito bem pra uma live que é uma coisa demorada tá com muito view mesmo e sumiram os itens né acho que sumiu com as chamas quem aqui sabe tem alguém aqui vem da live que sabe o que é de sumir com as chamas sumiu alguém sabe sabe o que é isso o que isso quer dizer se alguém souber aí comenta que eu vou ficar meio que de olho aqui se alguém sabe ganhei 10 chaves nessa caçada Beatriz falou ah Beatriz verdade né quem já tem a prancha ganha a chave cara se eu soubesse dessa eu tentava dar um jeito qualquer jeito pra desbloquear a prancha antes né aí eu ganhava 10 chaves seria da hora mas beleza se ela voltar ano que vem ano que vem eu ganhei as 10 chaves ou mais né tomara que seja mais olha só aplicativo agenciador de páginas coisa chata essas coisas não acontecem no iOS nunca me aconteceu no iOS ai mas beleza os perrengues do Android né galera e não é eu gostei do Android eu gostei do Lixo ah vai se lascar se você pensa isso moleque se fosse assim eu nem tinha catado Android moleque tem gente que fica às vezes sabe se eu falo uma coisinha que eu não gosto do Android eu gostei do Lixo seu bosta tem uma galerinha que esses dias atrás eu não sei se a pessoa tá online aqui mas no Twitter eu simplesmente falei que eu acho eu acho muito bosta eu não gosto dos emojis do Android é tudo uns pudimzinho e o cara veio sabe quase ficou pistola de eu falar mal do emoji do Android pô a que ponto chegamos essa pessoa tá ganhando algum dinheiro da Google pra defender o Android af velho se alguém falar mal do iOS eu tô cagando velho pode falar mal foda-se qualquer pessoa tem sua opinião agora tem uns caras que você não pode falar mal do Android que se não minha nossa do iOS também né tem gente que se fala mal do iOS parece que é pior do que falar mal da mãe pra pessoa né mas é só aí coisas que acontecem peguei peguei o pinguinzinho ali quase hein mas não é todo Android que tem aqueles emojis eu tô ligado depende se a fabricante mudar aí o teclado essas coisas ou dá pra você mudar também o seu teclado mas o emoji padrão do Android é uns pudimzinho feio os emojis do iOS é muito mais bonito na minha opinião né claro ah depende da sua opinião isso é uma questão de gosto caramba é uma coisa que nem eu dizer ah eu prefiro azul a pessoa não eu prefiro rosa tá bom você prefere rosa é diferença mas beleza e galera essa live vai pro YouTube tá não se preocupe essa live vai ser postada no YouTube depois conto com o like de vocês no YouTube também hein quem tá participando dela aqui ao vivo depois lá no canal hein vai lá o Moto G3 é igual o emoji do iPhone sério Rafael sério mesmo não sabia dessa porque no Moto G4 aqui é um emoji pudimzinho e já teve um inscrito aqui do canal que eu converso bastante que é o que ele não tá online acho que aqui né o Eduardo Schmitz o Pingo que ele tem o Quantum Go e também no dele é um pudimzinho é bem feio olha tem gente aqui o Yuri falou que ele tem um Android mas ele tem os emojis do iOS ó legal então galera tem gente mandando ah Marcelo esse tipo galera quando vocês mandam um emoji o emoji pra mim não aparece igual pra vocês tá bom se eu coloco um emoji aqui de carinha sorrindo aqui ele tá a carinha sorrindo normal pra você que tem Android provavelmente vai aparecer um pudim sorrindo é é que o seu aparelho o seu sistema vai interpretar da maneira que ele tá programado pra interpretar aquele caractere de emoji beleza então se você mandar um emoji pra mim vai aparecer o emoji como ele é no iOS por mais que você mande aí de um jeito diferente ah caramba quase que eu achei que não ia pegar porque eu dei aquele pulo ali sabe e acabou a bota o tênis ali na hora que eu dei aquele pulo do gato ali mas de boa e galera o que vocês estão achando dessa atualização aqui vocês estão curtindo quem tá gostando da atualização deixa um coraçãozinho quem não tá gostando não filha toma eu deixei como eu deixei passar aquilo tá galera quem tá gostando da atualização quem tá achando ela bonita tá achando ela legal deixa um coraçãozinho quem não tá gostando da atualização deixa um joinha vamos lá vamos ver o que que ganha vamos ver a chuva aqui de emojizinho na tela quem tá gostando da atualização coração quem não gosta deixa o joinha vamos lá vamos ver o que que ganha aqui deixa eu olhar aqui na tela ó tem gente colocando cara de bravo cara de bravo não galera é coração ou joinha ó tá ganhando coração porque tem umas cara de bravo mas não sei quem tá colocando cara de bravo deve ser o Thales Thales que fica de zoas aqui coração coração ó coração a maioria tá gostando da atualização legal tem uns joinha aqui então tem gente que não tá gostando quem não tá gostando por que que não gostou o Vinicius Toy que pediu se eu joguei Devil May Cry sim recentemente inclusive eu zerei o Devil May Cry o mais recente que tem zerei no Xbox 360 e eu gosto muito os antigos eu não zerei nenhum mas joguei só que eu não zerei porque eles eram difíceis e eu deixei passar um item ali porque não tinha como eu pegar saudades da Monsters saudades olha só galera mandando muito coraçãozinho tem uns joinhas aqui então os joinhas é de quem não tá gostando da atualização coração eita agora aumentou os joinhas tá meio empatado o negócio aqui hein muito joinha coraçãozinha de quem gostou joinha quem não gostou da atualização caramba quanto joinha caraca nossa só tá dando joinha agora então a galera não gostou da atualização agora de volta os coração vocês estão de zoas né acho que tem gente votando nas duas coisas hein mas beleza galera valeu então aí deu pra ver que a maioria acho que gostou da atualização mas tem uma grande parcela de pessoas que não gostou hein me surpreendeu isso inclusive agora aqui mais de boitas Marcelo atualização de Iceland ou a Natal você tá pedindo qual que eu prefiro Pedro Henrique essa aqui essa de Natal aqui tá do caramba essa aqui principalmente aquela roupinha da Elftrick né meus amigos amei inclusive amanhã vai ter uma combinação perfeita com a nova Elftrick amanhã às 10 horas no canal pra quem tá assistindo ao vivo óbvio né amanhã vai ter Elftrick combinação perfeita uma das combinações mais perfeitas que eu já fiz até hoje tomar um gole d'água agora tá galera vou ficar um pouco quieto aqui vamos lá tomar um golinho d'água aqui daí já comento mais pediram se eu vi o trailer do novo Transformers o Kaique pediu sabe que eu acho que não tem que ver depois aí como eu falei Transformers eu gosto mas não sou fã de Transformers mas eu gosto assisti todos e pretendo assistir o novo é um filme legal mas tá eu tô longe de ser fã vamos que vamos esse mês esse mês né eu quero ir ver Star Wars no cinema eu queria ver Jack Reacher né mas eu não sei se o cinema da minha cidade vai ter se tiver eu quero ver Jack Reacher 2 porque o 1 eu tinha adorado mas se não eu vejo Star Wars também que é legal quero ver também Star Wars Rogue One boa peguei o pinguinzito ó o Thales que tava colocando joinha pra dizer que não gostou da atualização mesmo ele falou que cansou o dedo dele de tanto colocar joinha ah tá o Thales é sempre do contra galera se vocês veem aqui na live ao vivo alguma pessoa votando contra a maioria é o Thales tá então vocês já estão ligados já estão ligados quem que tenta boicotar as coisas aqui é tudo o Thales o Yarley Christian aqui né que aparece e o Carros 3 se eu já vi o teaser o Pedro Henrique pediu já o Relâmpago Marquinhos né o cara é emocionante né Relâmpago Marquinhos lá aquela batida vou querer assistir não sei se vou ver no cinema porque também é um filme que eu acho legal mas não sou fã mas em casa eu vou ver em casa eu quero ver Carros 3 eu assisti o Will 2 e eu achei bem divertido o que eu tô ansioso pra ver de animação é Angry Birds 2 né vai ser do caramba pra não dizer outra coisa só que vai demorar pra sair ainda se não me engano só daqui uns 2 3 anos então vamos lá vamos lá meus amigos vamos lá cadê este item e galera sabe o Jing Dong o Subway Surfers brasileiro que você tem apoiado bastante os vídeos dele já postei dois a Juliana gravou um vídeo comigo o próximo vídeo de Jing Dong o Subway brasileiro vai ser com a Juliana isso mesmo ela vai estar participando na verdade ela vai estar jogando nossa vocês não tem noção da reação dela é outro jogo que outro vídeo que eu acho que vocês vão rir pra caramba junto com o Flap Bambam também né e vai ter outras coisas bizarras no canal logo logo tá galera chegando nos 40 itens aí eu coleto a prancha aí eu dou uma lida nos comentários de vocês e tal mal posso esperar pra Mulher Maravilha o Túlio falou nem me fala Túlio eu tô nossa agoniadaço ainda bem que pra suprir um pouquinho a vontade de ver DC no cinema no fevereiro a gente tem o Lego Batman que é um filme da DC comédia né quero ir ver cara vai ser bem legal vai ser divertido eu já assisti outros filmes de Lego que são muito legais inclusive já assisti um Lego Batman um tempo atrás em casa né mas é muito legal eu vou querer ir ver o Lego Batman que vai sair em fevereiro mas o que eu tô esperando de verdade mesmo é Mulher Maravilha Liga da Justiça e já foi confirmado que o o coisa lá como é que o nome cara como é que eu pus esquecer uma coisa dessa o Aquaman nossa como é que eu tava esquecendo o Aquaman vai sair em 2018 então daqui um ano e meio um pouco mais que isso a gente vê Aquaman no cinema olha que legal vai ser em outubro de 2018 Aquaman tá aí outro filme que eu já tenho que ficar com a data aqui marcada já não posso perder meus amigos minha namorada também não vai perder com certeza vai assistir comigo ela virou fanzaça da DC uns tempos pra cá ela sempre gostou da DC na verdade minha namorada ela foi meio fã porque ela falou que ela já assistia antigamente Teen Titans não Teen Titans não ela já assistiu Teen Titans verdade só que ela assistia muito Liga da Justiça animada sabe Liga da Justiça desenho animado que passava na TV eu acho que ainda passa não sei ela assistia muito então ela ela sempre gostou de DC ela sempre preferiu DC do que Marvel então nossa né isso eu combinei muito com minha namorada porque eu também não que ela não goste de Marvel ela também gosta eu também gosto só que a gente prefere muito muito mais DC troco todos os filmes da DC não todos os filmes da Marvel por um filme do Batman é mas vamos lá cadê esse item meu dedão já está doendo querendo esses itens vamos pegar vamos pegar peguei eu tenho medo quando eles estão naquele cantinho ali sabe e as vezes não der pra pegar e pá quanto tempo já temos de live vamos ver aqui estamos com 31 minutos de live já passou as expectativas que eu tinha Marcelo já percebeu que a duração dos power-ups o que? o Pedro Henrique estava falando aqui ah falar em duração dos power-ups os meus estão durando pouco aqui porque eu tenho que melhorar eles ainda tá a outra coisa que eu não estou gostando disso aqui cansa o dedo é que o iPhone não o Moto G4 Play ele está com película de vidro película de vidro deslizado o dedo não é tão suave que nem a fosca né por isso que eu tenho a fosca no iPhone porque o dedo desliza sabe lisinho é uma maravilha a película fosca essas de vidro ah dedo em rosca e é um saco viu não gosto muito de película de vidro por isso que eu não coloco no iPhone no iPhone eu só coloco a fosca inclusive as pessoas quando eu vou na loja pedir pra colocar a fosca elas até fazem uma cara assim o que? porque todo mundo coloca a película de vidro né aí eu vou lá e peço fosca é até difícil hoje em dia de achar fosca porque os caras só colocam de vidro cadê o item? opa tem um item ali só vai faltar mais um agora opa galera só mais um item só mais umzinho e aí a gente já pode usar a Rude se liga só daqui a pouco a gente tem a Rude aqui aí ninguém me segura meus amigos aí eu faço um gameplayzão com a Rude aí é só alegria aí é só alegria já derrubou o iPhone? o Pedro Henrique falou o 6S eu acho que não viu falar a minha verdade pra você o 5S eu já derrubei várias vezes nunca nada gigantesco mas deu uma queda legal assim do bolso pro chão bonito coletei todos os itens vamos lá então Marcelo volta jogar Clash Royale o Thales falou não dá Thales olha o nojo que eu tô da Supercell pensa você tem o teu trabalho vem uma empresa e quer acabar com o teu trabalho simplesmente isso você vai ficar de boa com ela? então é o que a Supercell fez comigo então não não quero nunca mais saber de nada do Supercell opa olha a Rude aqui galera consegui Rude Board Unlocked show de bola vamos lá então fazer o gameplay com ela claro que vamos vamos lá cadê a Rude Zona que lindona 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 cadê ela tá aqui tá aqui Runt Special legal vamos lá pro gameplay vamos aqui com a Rude e vamos ativar ela olha que bonitinha com o Jake show de bola então tem a Rude agora no Android o Leandro Oliveira chegou agora e aí Leandro bem vindo a live o Ramon falou sou novato qual o nome do seu canal Marcelo Souza F Ramon caramba sério não sabia Marcelo comprei da Balcões o João falou da hora João parabéns a Rude é um cavalo isso é um cavalo isso não é um cavalo moleque isso aqui não ou é um cavalo que colocaram o chifrinho na é um cavalo isso aqui a Rude não é um cavalo galera a Rude é um cavalo não agora você me questionou um negócio que eu vou ficar aqui encacucado pois é é uma rena né galera tem gente falando é uma rena o Vinicius Toy que falou pois é é rena isso aqui olha o chifrezinho que ela tem ali vou ativar ela de novo é uma rena isso aqui não é cavalo nem a pau só se for um cavalo disfarçado e rena mas galera eu vou ficando por aqui essa era a live que eu queria trazer para vocês até eu conseguir desbloquear a Rude agora eu tenho ela no Android o que vocês acharam na prancha comentem deixa seu like compartilha essa live é muito importante você compartilhar para dar continuidade ao trabalho do canal e é isso aí galera valeu mesmo a todos que apareceram aqui nessa live olha só um salve por Vinicius Dias quem quer salve? quem quer salve? pede aqui no final que eu vou dar um salve final aqui para a galera que está querendo vamos lá um minutinho só aqui pode pedir salve que eu vou mandar aqui para quem me pedir vamos lá galera quem quer salve? quem quer salve? Vinicius Dias já mandei salve Marotão o Rayan da Silva só está falando mais salve para você olha o Yuri aqui o último a comentar também o João Pedro falou aí João Pedro Silva olha o Vinicius pedindo de novo Vinicius você está de zoas hein o Tales está falando porcaria como sempre o Vinicius Toico salve para você tchau aí Vinicius o Tales pediu um Dalvi Dalvi para você Tales o João Pedro Silva eita Daniel Ramos e aí Daniel Ramos valeu por ter acompanhado a live o Jean Rodrigues valeu aí Jean Rodrigues o Vinicius Dias não para de pedir salve aí aí o Pedro Henrique aí Pedro valeu isso aí galera então vou ficando por aqui um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo ou a próxima live valeu galera fui